E foram encaminhadas para presídios da região as três pessoas que foram flagradas com drogas na região de Presidente Prudente. Duas ocorrências foram na rodovia Raposo Tavares. Na primeira, uma mulher de 31 anos foi flagrada em um ônibus com 17 quilos de maconha e skunk, que é um tipo mais concentrado da droga. Ela viajava num ônibus que foi abordado pela fiscalização e o entorpecente estava em duas malas. A mulher, que é moradora de Fortaleza, no Ceará, alegou que fez um programa com um homem e, como ele não pagou, pegou as malas como forma de pagamento. A segunda ocorrência foi nesta madrugada. Durante fiscalização, os policiais abordaram um carro com placas de Barueri, São Paulo. Os dois ocupantes eram bolivianos, um homem de 42 anos e uma mulher de 36. Se complicaram para explicar qual seria o motivo da viagem. Os policiais fizeram uma busca no carro e encontraram 2 quilos de crack e mais de 2 quilos de cocaína, escondidos no interior do banco traseiro. E já está na cadeia de Penápolis o homem de 43 anos, que foi preso em flagrante, hoje de madrugada, por tráfico de drogas na rodovia Marechal Rondon, em Arassatuba. Ele estava com mais de 70 quilos de maconha num carro. Foram encontradas sacolas com 90 tabletes de maconha, totalizando 71 quilos. O homem contou que receberia 10 mil reais para levar a droga de Paraguaçu, no Mato Grosso do Sul, até Divinópolis, em Minas Gerais. E está preso na carceragem da Polícia Federal de Rio Preto, o motorista que dirigia um caminhão com meia tonelada de pasta base de cocaína, na rodovia Washington Luiz. A apreensão foi feita pela Polícia Militar de Mirassol. Segundo informações dos policiais, o entorpecente estava na carreta do caminhão, que carregava soja. A carga saiu do Mato Grosso.